Caiu, 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 caiu moleque, bravo Não, ainda tem recarga acumulativa, eu consegui pegar mais de 2k, doido Então, é, é, isso aí que era a estratégia, tá ligado? Peguei aqui, peguei aqui Agora vai lá pegar o valioso, né, tá ligado? O pacote mais lindo do jogo, não tem, mano Pera aí, vamos ver primeiro aqui o sorte royale, viado Cadê? Cadê? Ô, velho, na moral, valeu, você é bravo, mano, cara É nóis, mano, você merece Te devo um beijo na bunda, querido Eu quero Essa aqui é a primeira? É, mas se eu fosse o C, mano, eu juntava mais um pouco e pegava ou a segunda ou a terceira Sim, sim, é isso aí que você tá vendo no título, cara Realizando os meus maiores sonhos dentro do Free Fire, doido Eu não tô acreditando que eu consegui o item Que pra mim, não vou falar que é o item mais raro, mas É, mano, é o que eu mais queria ter no Free Fire, cara É o que eu mais queria ter depois que eu comecei a jogar Free Fire, na verdade E depois que, tipo, eu meio que comecei a aperfeiçoar mais, tá ligado, tropa No meio competitivo Então, mano, deixa o seu like, porque o vídeo de hoje, cara, promete, mano Sim, rapaziada, nossa E aí, molecão, como é que cês tão? Cês tão suave? Cara, recentemente, mano, no meu último vídeo, uma pessoa me perguntou Traja, mas por que que sua intro é e aí, molecão, sendo que meninas também assistem teu vídeo? Mas, tropa, eu vou dizer aqui, molecão, cara, se abrevia pra unissex, meu parceiro Pode ser molecona ou molecão, tá ligado? Pra mim não vim falar e aí, molecões, então e aí, molecona e molecão Não fica legal, então só fala o molecão que, poxa, vai servir tanto pra menino pra menina E se meio que, sei lá, mano, talvez você se ofendeu, tipo, se ofende eu falar isso Ou acha que, sei lá, que é errado eu falar Me desculpa, cara, mas é sério, eu juro pra vocês que eu falo isso pra tanto menina, tanto menino Demorou? Bom, rapaziada, é, mano, meu vídeo de ontem, cara, meu amigo Kakaroto, tropa Ele me deu, mano, dois mil diamantes, doido E, tipo, eu não tô acreditando até agora, tá ligado? Ele tá aqui na cal comigo, mano, então eu vou chamar ele, a gente vai entrar dentro do jogo, doido É, cara, eu vou realizar meu grande sonho, mano, vou conseguir a skin que eu mais queria ter, tá ligado, tropa? Então, mano, vem comigo, doido, eu vou chamar ele aqui agora, eu vou entrar no jogo E ele vai me ajudar a gastar esses diamantes, cara, porque, né, querendo ou não, mano Ele que me deu os gim, mano, tropa, então Ai, cara, eu tô nervoso, tô ansioso, tropa Caiu, caiu, caiu Não, caca, não, pera, pera, pera Ah, mano, calma, calma aí Nessa conta aí que eu te dei, eu lembro que tinha muito daquelas pedras de evolução, olha quantas tem Deixa eu ver Não, no meu vídeo, velho, eu tinha feito um vídeo gastando diamante, tá ligado? Só que, assim, eu, ao invés de pegar o pacote hypado Eu não vi que tinha o pacote hypado, eu achei que tinha acabado, velho, eu acabei gastando Eu não vi, velho, tá ligado? Tá ligado Tenho duas pedras, velho Ah, duas Ah, mas esse incubador eu achei feio, mano, também não vou arriscar pegar Não, ele pega a visão É, dá pra pegar só de brinde, tá ligado? Sim, mas tipo, o bagulho do pacote hypado, velho, tá aqui, ó E eu não vi, não vi, velho, te juro, não vi Peraí, deixa eu ver se tem evento de recarga, velho Cadê evento? Acho que tem Aqui, ó Ah, mas dá pra pegar, Cacaruto Só que é feio, velho Dá pra pegar, a primeira é muito feia, mano Dá pra pegar a segunda que tem efeito, tá ligado? Grafitana, esse aqui eu não vou pegar não, velho Ó, essa skin aí, eu queria pegar só a Katana, tá ligado? A Katana é brava Só Katana ali Ó, é isso Ou o cabelo, eu acho o cabelo muito bonito também Dá pra pegar um gelinho, né, mano? Sim Ai, cara Tá Peraí, vamos ver a primeira aqui, o sorte royale, viado Cadê? Cadê? É, diamante Ô, velho, na moral, velho, valeu, Cacaruto Você é bravo, mano, cara É nóis, mano Você merece Te deu um beijo na bunda, querido Eu quero Essa aqui é a primeira? Sai fora É, mas se eu fosse o C, mano Eu juntava mais um pouco e pegava ou a segunda ou a terceira Mas, velho, o que que eu vou fazer? Ah, é muito feio, mano Não dá pra fazer nada, viado É, a primeira é feia Olha a segunda, é a terceira pra você ver A roxa Ah, mas sei lá, viado Eu acho que eu vou juntar as pedras e esperar a próxima incubadora, velho A roxa é maneira, eu gostei da roxa Mas é muito arriscado Eu vou juntar as três pedras que eu tenho É, mano, pega outra parada Exatamente Tá, diamante royale Isso aqui tudo eu já peguei Peguei Caroto, agora é a hora da verdade, meu pitch Mano, não tô acreditando, rapaziada É a hora, mano Vai dar pra pegar, velho Tropinha Caroto tá comigo aqui Porque, mano, foi ele que me deu os diamantes, pai Então nós vamos vir aqui E vamos tá gastando, mano Então, rapaziada Deixa o like, cara Se inscreve aí também E é isso Caroto Vamos lá, caroto Cara, eu tinha gastado uma vez Nove dimas, viado Só que eu não peguei, tá ligado? Vou girar a primeira vez Tá vendo minha tela, né? Ficou o grande momento Tô vendo, tô vendo Só vai, irmão Caramba Esse é o pacote mais top Mano Caraca Olha, não é querendo te desanimar, não Mas de primeiro nunca vai vir Vai ser o último Vai ser o último Não, mas pelo menos agora só tem coisa boa Tem essa mochila Essa caixa aqui E a alp, mano Essa caixa aí Que tem que dar oito Ele dá uma esquema bonita Se você tiver sorte Hum, acho que tinha vindo o pacote hypado, cara Não, ele não vem Ele vai vir por último Eu tenho certeza, cara Todo mundo sabe que vai vir hoje 200 dimas, viado 200 dimas já Ainda vai sobrar A mochila Mano, vai sobrar muito dimas Ah, vai vir por último Caraca Caraca Meu Deus do céu Eu falei Eu falei A galera é mercenária 800 dimas Ah, tá Mas sobrou o que? Dá pra pegar um passezinho, velho Mano, não, pera Deixa eu ver que eu beguei primeiro Vou deixar o pacote do hypado por último É, abre a caixinha Abre a caixinha Aqui, ó Essa caixa Olha essa roupa aí Esse peitoral é muito lindo É, da hora Vai vir logo as oito Ó Opa Ah Ah Qual é? Ah, não, velho Ah, não, velho Duas vezes o mesmo item ainda Duas vezes, né Duas vezes Ó O pacote é barato Ai, Deus do céu Será que eu abro? Será que eu abro? Será que eu abro? Abre, abre Junto com a Juliette Não, eu vou fazer assim, ó Vou desmarcar aqui Equipar Afem Nossa Muito bravo Vai tá enjoando agora, mano, cara Juliette Tem uns dimasinho Tem um evento aí Que era tipo uma loja, mano Caraca Não, peraí Tem uns negócios aqui pra trocar ainda, ó Acho que tem como a gente trocar pro... Ó Deixa eu ver Junta, mano Se você juntava e pegava essas empreitas É, bombeio, ó Eu tô com... Deixa eu ver Dá pra comprar a caixa, mano Dá pra comprar a caixa Onde é que é? Aqui, eventos Aqui, ó Sete bichinhas, sete bichinhas Esse peitoral aí, mano É muito top É, da hora, da hora Não, a skin é feia Só que o peitoral é da hora O peitoral salva O peitoral é muito top com a Angelica, ó E caso eu não conseguia, ó Pra não perder Eu compro e pego alguma skin assim, ó É, cara Falta pouco Dá pra pegar, mano Sempre fica aí os eventos Tá, agora eu vou montar um... Como é que fala? Unluck Unluck Nossa, mano, é da hora também, sim Tá, pronto Aqui pra MP40 Ah, ficou malado, pai Credo, ó Ficou da hora, mano Eu acho que eu não tenho Essa blusa, mano Ficou da hora É, eu também sou Eu gosto de usar muito a do dragão Quer jogar uma ranqueada? Ou não? Bora, mano Bora, bora Então, bora ver se não é Faz um boiázinho de primeira Eu acho muito difícil Mas, vambora Então, agora que eu tô fazendo a live Ó, eu tô tendo que editar agora Que nem eu fiz vídeo com a minha namorada, né Que não deu conteúdo até que fácil De cima não Não, é o do baixo, tá Deitei mais um aqui Tem aí contigo, tem aí contigo Não, tá tudo lá em cima Eu deitei um ali embaixo Levantou E foi por baixo Pela parte de baixo Devo atrair dele agora Tem mais na esquerda, tem mais na esquerda Tem mais na esquerda Aqui, passou aqui por mim Passou aqui por mim Segura Tomou só na cara Deitei, deitei Arma roubada Eu tenho que tomar cuidado Que ele pode acertar bala em mim Tô vendo ele Nossa, na hora que eu rushei Ah, atrás Já aprendi a esquentar a granada Como é que é? Usa o botão que você Decapa Deitei um Tô com um tiro Usa o botão de correr Matei Puxi Puxi Tomei da onde? Costa Nossa, mano Os caras esperam a gente rushar Pra atirar na gente Toma, trouxe Não vai, não vai, não vai Amigo dele tá vindo Amigo dele tá vindo Sai no salvar Tô rushando Pode ir, pode ir Tá, tá um tiro Pô, provou muito Eu esqueci de ter granada errado Eu esqueci de ter muito alto Não É, mas tem que acostumar Tem que acostumar Na minha frente Tá marcado Ah, tá pior Dois capos nele Deitei, deitei Vai moletão Quando eu flipo Não Então aqui Sinto muito, mano Mas tem que xingar mesmo Esses caras Não dá, mano Pra manter a calma Esses caras Os caras do 6-7 Tenta rila kit na minha frente Tragedão Não, você acha que pode, mano? Eu fiz com o amigo dele Pelo amor deus, né? Era que ele parou a mira Não, tá ligado aquela Olha a gente que você dá Você ainda sarneia o jogador ainda Farpando olhando pra tua tela Ah, sim Então eu fiz isso com ele É, ainda consegue morrer ainda Não, é como se a garena desse Tudo de graça pros caras Tipo, dá a faca e o pão Tá ligado? E os caras ainda não consegue cortar Tá ligado? Precisa de um boneco Tá ligado, um botizinho aqui Tá ligado Matei ele, matei ele Ah, pelo menos ele não tá de ser reset Tem o cara comigo Ó, ó o Pitraja Pinando todos os tiros Pinando todos os tiros Abre pra mim Abre pra mim Abre pra mim Ele tá de barret Toma Aí, usa essas barret aí Caraca, cacaroto Não, olha o nosso skill 11 e 11 Olha o dano parecido Du, du mal É isso Mano caca Melhor du, pai Respeita, pô Sem CR7 Se o CR7 não limpava o mapa todo E piqui, hein? Não, isso Legenda por Sônia Ruberti